Pode pegar Legal né Já pegou na casa Aquela tartaruga do desenho Que você viu Bem duro É A cara passa Tartaruga vive dentro Só tem que ficar perto Tá bom Essas conchas aqui Ai que legal Essa primeira concha O primeiro submarino Foi baseado nela É a forma dela de submersão